Aê! Hoje é dia de tier list dos domínios, e eu tenho certeza que você aí do outro lado não se lembra de todos eles, então bora ranquear? Oi, pessoal do outro lado! Eu sou a Tha, e tô muito empolgada pra ranquear aqui juntinho com vocês os nossos domínios, que são muitos, afinal de contas nós temos muitos e muitos Brawlers, né? Inclusive já tá incluso aqui o do novo Brawler Rank, né? Mas é claro, antes já vou pedindo pra você se inscrever aqui no canal se você é novo, deixar o seu like, e também comentando sua opinião aí no decorrer do vídeo. E é claro, se você quiser dar uma moral pra sua criadora de conteúdo aqui, utilize o código PROTA não só no Brawl Stars, mas em todos os jogos da Supercell também. Se inscreve P-R-O-T-H-A, e caso você vá comprar geminhas, você pode fazer pelo modo que você já conhece diretamente no jogo, mas também pela plataforma da Supercell, e você consegue a vantagem de receber mais gemas comprando pela plataforma oficial do que se você comprasse pelo próprio game. Começando pela Duotis Grafiteiro. Eu achei um pouco genérico, é algo que a gente já espera, então eu vou colocar... começar daquele jeito, né? Eu vou colocar como... é, tipo, eu gosto dessas coisas mais originais ou que tem algum sentido, sabe? Agora o Surge, eu gostei muito, então vou colocar como Brawler, porque é Brother. Eu achei bem legal essa coisa do Brother, porque afinal de contas é como se ele fosse um parceiro, ou até mesmo um irmão mais velho, sei lá. Então, tá aí. Seguindo, vamos pra essa aqui que eu confesso que eu não entendi muito bem, que é a do Carl, a bala sísmico. Gente, pra mim isso daqui tem relação mais com a Jack, talvez por conta da britadeira e tal, a bala sísmico, do que com o próprio Carl. Então eu não entendi muito bem, eu vou acabar colocando como Nha. Será que tem alguma coisa que eu não entendi? Se vocês sabem, assim, entenderam o significado dessa maestria, desse título de maestria, comentem aqui pra mim, porque não me fez muito sentido com ele. Agora a do Carl, sério, gente, eu amo isso daqui, então eu vou colocar em Elite Ultramaster, que é... vai encarar? Eu consigo pensar nele falando, sério, muito bom. Então tá ali em Elite Ultramaster. Agora a outra que eu acho sensacional é essa daqui da Penny. Apelou, perdeu. Também dá pra ouvir, sei lá, na voz dela falando isso, tem tudo a ver com a Brawler, essa vibe dela, sabe? É um título que fica muito legal, inclusive eu quero muito ter ele pra colocar, sabe? Agora nós temos o da Eve, que é mamãe. Ah, sim! Bom, ele fica entre o bom e Nha, sabe, gente? Alguns títulos aqui vão ficar meio que permeando entre essas duas categorias. Ah, pensando bem, ó, eu tô aqui parando bastante com o do Otis aqui, então eu acho que é um tanto quanto genérico. Tipo, a gente já espera que o Otis seja um grafiteiro e que a Eve seja uma mãe, então por isso eu vou colocar como Nha. O boa, eu acho que eu vou colocar, por exemplo, o Buzz, que é o que nós vamos ver a seguir aqui, que é só na malandragem. Tipo, é legal, mas por quê? Porque ele é salva-vidas? Não faz muito sentido, malandragem? Eu não entendi, entendi muito bem, mas soa bem aos ouvidos, tipo, é legal. Eu só não entendi muito bem a relação com o Buzz. Continuando, vamos com o Tiki, com Perdi a Cabeça. Gente, achei muito legal, sei lá, eu vou colocar como Elite Ultramaster, porque tem tudo a ver com Brawler, é legal, tipo, Perdi a Cabeça, descontrolado, sabe, dá esse sentido, assim. Agora vamos pra Brawler da temporada, a Maisie. Aqui, o título de maestria dela é Mestre do Desastre. Isso aqui me parece mais um nome de Poder de Estrela do que um título de maestria, sabe? Então eu vou colocar como boa, tipo, eu não sei se tem uma relação direta com ela, sabe? Eu achei um tanto quanto amplo, eu acho que essa é a palavra, sabe? Pode ter a ver com ela, mas tipo, o Mestre do Desastre pode ser qualquer um. Podia ser uma pessoa desastrada, muito pelo contrário, ela é responsável, sabe? Ela tá sempre ali, de olho no Fang e no Buster, então, não sei. Agora da Amber, é um tanto quanto previsível, mas faz sentido com ela, né? Ela mexe meio que com shows pirotécnicos, então, labareda, tem tudo a ver. Eu vou colocar como braba, porque tá legal, tipo, labareda, sabe? Roda de Shelly é curta e grossa, chega de papo. Eu achei interessante, não sei se tem muito a ver com a personalidade dela, talvez sim. Eu vou colocar como braba, porque eu acho que fica muito legal como um título de maestria, mas ficou bem bacana, então, é um título brabo. Seguindo, vamos pra Bel, que não tem como, gente. Esses que fazem muito sentido, apesar de ser, às vezes, até um pouco mais simples, como o caso dela, né? Tipo, labareda, da Amber, caça-ouro, como o da Bel. É um pouco mais simples, mas tem muito a ver com brawler, então, eu vou acabar colocando no braba. Achei bacana. O do Sprout, eu acho um super fofinho também, tem a ver com ele, segue essa mesma linha de raciocínio, que é brotinho, né? Afinal de contas, ele é uma planta. O da Rosa, eu também achei legal, tomando um ar, vai nessa mesma linha, tem a ver com a brawler. Agora, do Gus. Ai, eu adoro esse, é Boo! Tem tudo a ver com ele, com a lore dele, a questão do fantasma e tal. Então, é Elite Ultramaster, sério. Simples, curto e entregou, sabe? Do Mortis, não tenho o que falar, também vai pra essa mesma categoria, né? Criatura noturna, gente! Então, tem tudo a ver com ele, ele é um vampiro, mortuário, é o próprio Mortis. Podia estar ratão? Podia estar ratão! Mas, essa daqui também entregou muito, é algo também que você lembra das coisas que ele fala e entregou, gente. Se tá criatura noturna, você sabe ali que o cara ou a menina manda muito bem de Mortis. Agora vamos com o Gron com uma mão, faz muito sentido porque ele joga, né, com uma mão só. E eu vou colocar com o Braba porque, é, talvez essa daqui você relacione mais a que Brawler diz respeito o título de maestria. O Sand aqui eu vou acabar colocando no Elite Ultramaster porque eu acho que já entrega tudo. Quando você vê esse título de maestria, você já liga a que Brawler tá se referindo, né? Assim como todos os que estão aqui em cima, acredito eu. Agora o Squeak, ele é uma questão pra mim. Porque ele meio que segue essa mesma linha do Sand ali, do Gus, enfim. Seria Gosmento. Na minha cabeça, podia ser um pouco mais original, talvez. Então, eu vou colocar como Braba. Tá aqui porque segue aquela mesma linha de raciocínio, né, gente? O 8-bit é muito original, tem tudo a ver com ele, então não tem como, não tá como Elite ali em cima. Sério, as letrinhas, os códigos ali, tá demais. Agora, vamos para a maestria, o título de maestria da Enita, que é Fera Indomada. Esse, eu quero muito. Então, eu vou acabar colocando aqui como Elite Ultramaster porque é fera indomada. Imagina se eu leio lá, é muito legal. Tem essa coisa do humor também, de certa forma aqui. Piloto de Fuga, também você consegue relacionar na hora de quem é, talvez. Dá pra fazer uma relação mais direta, então eu vou colocar como Braba esse título de maestria do estupe. O sorvetinho, que seria o do Lu, eu confesso que você relaciona com ele, mas de certa forma me faltou alguma coisa. Então, eu vou colocar como o Inher. Fica frio aí, sabe? Eu acho que você entendeu a referência aí, vai ficar muito legal. Aí, gente, eu tô pensando aqui, eu acho que eu vou descer o Squeak aqui pro Inher. Porque eu realmente Gosmento. Então, eu fiz uma modificação ali porque ele não tava me agradando como Braba. Agora, suave, eu acho que é boa. É da Bibi. Não entendi muito por que suave, eu acho que ela tem muita personalidade. Parece que pra essa Brawler me vinha alguma coisa mais forte, sabe? Então, eu vou colocar como boa, tipo, ok. Mas eu penso que poderia ser algo diferente. Agora, da Willow, faz todo sentido. Eu curti bastante, tá? Na sua mente. Então, eu vou colocar como Braba tem tudo a ver com ela. É um título de maestria bem legal pra se ter. E a do Barley, eu achei muito bacana. Não tem a ver com o Brawler, mas, ao mesmo tempo, é um título de maestria que fica bem bacana quando você consegue colocar ele ali, né? Que seria pede a conta. Então, tipo assim, meu, não vai dar pra você, sabe? Então, tá no Elite. O Broke, talvez, siga essa mesma linha de raciocínio aqui. Legal. Mas me lembra só daquela skin possante dele. Enfim, gente. Eu achei... É um bom título de maestria, mas não é nada muito surpreendente. Então, vai ficar aqui. O do Ash é muito legal. Legal, lixo. Gente, ter esse título de maestria é sensacional. Você já correlaciona com o Brawler. Então, vai ficar no Elite. E o do Edgar, então, é o meu sonho de consumo. Dono do Brawl Stars. Sério, eles entregaram muito com esse título de maestria. Com certeza, um Elite. Sensacional. Quebrou o jogo. Entrega até hoje. Diverge opiniões. Enfim. Ele entrega, né? Agora, do Spike. É muito decepcionante falar isso, mas eu vou ter que colocar, tipo... Tô lá, boa. Porque... Sem igual. Tipo, realmente, ele é sem igual. Ele entrega tudo, toda vez que esse personagem aqui aparece pra gente. Mas, assim... É... Eu esperava alguma coisa, tipo... Mudo. Sabe? Tipo, ter um... Três pontinhos, alguma coisa assim. Ia ficar mais original. E aí, talvez, ficasse como o Elite, porque eu adoro uma referência. Mas, sem igual... Sem igual. Então, tá no boa. O do Chester, eu vou colocar como bravo, porque tem tudo a ver com ele. É muito bacana. Coringa, né? Agora, o do novo Brawler Hank, Senhor Tenente Camarão. Então, vou colocar ele como brava. Você relaciona já ao Brawler, ao novo Brawler. O do gay, eu acho muito bacana também. Chama o síndico. Tipo, parece que ele vai dar um jeito nas coisas, sabe? E você logo relaciona com ele. Então, eu vou colocar como brava também. Aí, o do Frank, mais uma vez. Tipo, é aquela coisa que eu fico... E aí? Tanque. Ok, mas tem tantos outros tanques, sabe? Enfim, eu acho tanque genérico. Então, eu vou acabar colocando como... E aí? O do Fang. Eu tenho certeza que vocês adoram o Fang, né? Muita gente gosta dele. Eu vou colocar como brava, porque é só na voadora. Na verdade, não. Eu ia colocar como brava, mas esse título de maestria fica muito legal, se a gente coloca, né? Então, eu gostaria muito de ter ele. Então, só na voadora, parece que você é um Brawler que já vai chegar fazendo acontecer, sabe? Então, é Elite Ultramaster. A Tara é aquela coisa um tanto quanto previsível. A gente já relaciona com ela. Então, vai ficar no brava. Essa daqui é muito bacana do Buster. É nóis na fita. Na verdade, é nóis na fita. É uma expressão que a gente usa, então eu achei sensacional. Essa brincadeira, ele trabalha no cinema, tem tudo a ver. A da Bia tem tudo a ver com ela. Ela é uma abelha, né? Uma abelha rainha. Ela fala Queen Bee. Então, muito bacana. Vou colocar como brava. O da Bonnie, eu fiquei meio... É, não é no mau sentido esse sem noção. Mas me passa um pouco isso, tipo, sem noção. Podia ser alguma coisa mais, tipo, radical. Podia ser boom, sei lá, sabe? Do canhão, barulho, boom. Não sei. Vou colocar como boa. Essa daqui eu vou colocar como Elite. Eu acho que tem a ver com ela, que é a Lola, né, gente? Então, fazendo cena, eu achei bacana também usar como um título de maestria. Tem todo um charme. E a Lola também tem. É o Luteador. É o El Primo. Não tem muito o que se esperar. Vou colocar como brava. A gente já relaciona no Brawler na hora que vê. O Griff, mesmo critério, mão de vaca. Tá legal, tá ali. A Maggie, a mesma coisa. Suporte técnico. Tem tudo a ver com ela. Mas também não é uma coisa que... Nossa, entregou tudo, sabe, gente? Isso daqui tem a ver com o Brawler e é brabo. Tipo, tá legal, sabe? É, eu acho que eu fiz toda a tier list errada. Aquela pessoa, né, que chega no meio da tier list e muda de opinião. Essa sou eu, gente. Então, eu acho que os meus critérios aqui, eles estão um pouco equivocados. Tipo, é, eu vou fazer algumas modificações aqui. O que que vai rolar? Eu vou descer os Inhes pra não colô, porque é algo que talvez não tenha feito muito sentido. E aí, aqui, pro Inher, eu vou descer a galera que tá mandando boa. E aí, esses todos que eu tô comentando com vocês, tipo, poxa, tem a ver com o Brawler, é autoexplicativo, eu vou colocar como bom. Porque faz sentido, eu acho. Faz mais sentido do que ficar colocando como braba. Braba é algo que é um pouco mais inovador. Tipo, o Brother. Você não pensa no Serge e pensa Brother logo de princípio. Então, vocês vão ver aqui, eu vou fazer essa pequena modificação. Outros que eu acho muito bacana, geniais, assim, é o Na Sua Mente, Coringa, Chamo Síndico, Rainha, Mão de Vaca. Então, eu vou colocar esses como braba. E aqueles um pouco mais autoexplicativos, eu desci pro bom. E aí, as outras duas categorias, eu desci. Eu fui... As coisas vão acontecendo conforme a gente vai colocando as categorias, né, gente? Então, esse tipo de coisa pode acontecer. Peço desculpas de atimão, mas vamos lá. Carga explosiva. Pra mim, é uma coisa que faz sentido. Eu vou colocar como um é. Mas, calma, eu vou explicar. Tem a ver com Dynamite, carga explosiva? Com certeza. TNT tá interessante, tem a ver com tudo. Mas me lembra muito, talvez, o rolê do filme, sabe? Então, por isso, eu acho que eu vou acabar colocando como boa, sabe? Agora da Piper. Também vai pro boa. Mira infalível. A gente já espera isso dela. Mas eu confesso que eu acho que poderia ficar um pouco mais original. Tipo, mira calibrada. Um pouco mais engraçado. Talvez mira cavala, que muita gente fala, né? Força na natureza também é autoexplicativo. Vai ficar aqui a do Bo. O do Eugênio entrega tudo no Fala Com a Minha Mão. Então, eu vou colocar no Ultramaster. Quem não quer ter esse título? O da Jack. Vários palavrões. É um duplo sentido, vocês sabem. Mas, enfim. Muito legal. Vou colocar no Elite Ultramaster. Ultra, queria ter. O do coach. Beldade. Eu acho que é muito bacana. Então, eu vou colocar como braba. Eu acho que dá pra relacionar com ele. Mas, não vem a ele. A mente, no primeiro momento, vai te fazer pensar. Tipo, Beldade. Quem é vaidoso e tal? Aí você chega no coach. Então, eu vou colocar como braba. A Nani Babá. Eu acho que é meio que, sei lá, autoexplicativo. Então, eu vou colocar como boa, sabe? A mesma coisa vai pro Sam. Punhos de Aço. Já esperamos. Afinal de contas, ele tem manópolas na mão, né, gente? Byron, pra mim, não colou. Tipo, sensacional. O que é sensacional? O que tem a ver com Byron? Sensacional. O da colagem é muito legal. Me dá um autógrafo. Eu, com certeza, teria esse título de maestria. Então, por isso, ele vai pra Elite. Coronel, que é o do Rufus. Quem não sabia, né? Eu vou colocar como boa. Mais uma vez, autoexplicativo ali. Você já relaciona ele. É o único coronel que tem no jogo. Pra mim, esse amável não colou pro Rico. Tipo, amável, gente. O Rico, posso trazer isso pra uma relação com a Piper. Mas eu penso em alguma coisa, tipo... Tiro pra todo lado. Tiro pra todo lado. Não atira pra todo lado. Porque ia dar um significado horrível pra relação que a galera shippa dele com a Piper. Apesar de que ele se apaixonou por uma máquina, né? Antes de conhecer ela. Então... A gente já espera preto e branco do Gray. Então, vou colocar no boa. Podia ter... E um pouquinho de vermelho. Alguma coisa assim. Que a cor que ele enxerga ia ficar interessante. Mr. P. Chefia. A gente também já espera. Vai pro boa. O Leon como ninja. Eu acho... Eu acho legal. Eu acho que você vai pensar um pouquinho. Porque a gente tem aquela skin do Ash Ninja. Então pode dar uma confundida. Eu vou acabar colocando como braba. Eu também gosto muito do Leon, então... O da Max. Energia total. Vou colocar como braba também. Acho que tem tudo a ver com a Brawler. Go, 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 go. Astral, correria. O da Ems, gente. Hashtag haters. Vou falar mais nada, né? Vocês já sabem qual é o título de maestria que eu quero. Comprar Elite Ultramaster. Tá acabando, gente. Vamos de Voando Alto. Acho que também é algo que vai fazer você pensar. E é legal, né? Tipo, Voando Alto é um título de maestria bacana. Vou colocar como braba o da Janet. O da Jess também tem essa mesma pegada. Você vai pensar um pouquinho a respeito de quem esse título de maestria. Se é dela. Que é pau pra toda obra. É uma frase também que a gente costuma utilizar, né? Uma expressão. Então eu achei legal. Vou colocar como braba. Esse daqui não tem como, né, gente? O da Pan. Foi até um pedido nosso. E foi alterado. Sua mãe tem que estar como Elite Ultramaster. Quem não quer ter o sua mãe como título de maestria? É muito bom. O do Buu, eu acho legal. O brabo. É algo que vai fazer você pensar a respeito. Só não sei porque ele é o brabo. Mas achei legal. Então vamos colocar o brabo na categoria braba. Barril Pirata. É o Daryl. O auto-explicativo. Vai ficar no boa. El Mariachi é a mesma coisa, gente. Qual é o único Mariachi do jogo? Pouco. RT, eu também acho que é a mesma vibe. Vigilante. E o da Mandy, eu acho que é um pouco mais original. Você vai pensar a respeito de quem que é. E vai acabar ficando no brabo. Porque é um doce. E também tem o significado ali. Eu acho que tem a ver com ela. E tem a ver na minha cabeça com aquela expressão, sei lá. Tipo, rapadura é doce, mas não é mole não, sabe? Então eu achei que faz sentido. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal. Compartilha com um amigo também. Eu quero muito saber a sua opinião e a dele aqui nos comentários. Você já tem algum título de maestria? Compartilha aqui comigo. E se não tem, qual desses vocês gostariam de ter? Comentem sua tier list se vocês tiverem paciência. Porque eu sei que são muitos títulos de maestria. Ou pelo menos comentem se ela está parecida com a minha, assim. Se vocês foram fazendo junto comigo. Ou se tem bastante coisa diferente. Ou até mesmo, quem sabe, um significado aqui. Que eu não tenha compreendido direito a relação com Brawler, tá bom? É isso, vou ficando por aqui. Vou estar lendo o comentário de todo mundo, tá? E eu te vejo no próximo vídeo. Essa é a minha deixa, hein? Tchau, tchau! Dá tchau, Tiwi! Tchau! Tá bonzinha? Tchau! Tchau!